E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ. E galera, a Bandai Nanko, por meio do seu canal no YouTube, divulgou que o jogo receberá duas novas atualizações, uma no final de fevereiro e uma outra em março, sendo entre a metade do mês e o final do mês. Ambas as atualizações serão focadas no online, para melhorar a conexão, tentando, claro, resolver problemas em conexão das lutas de ringue, onde muitas pessoas não conseguiam criar o ringue, ou até mesmo entrarem em um ringue de um amigo, e outros problemas sobre a instabilidade na hora da conexão, resolver problemas de desconexão que a galera está enfrentando. A própria Tomoko Hiroki, por meio deste vídeo, garantiu que os problemas serão sanados, mas que, na atualização de fevereiro, eles não vão conseguir resolver tudo. Porém, a Bandai Nanko e a Ark estão trabalhando para que todos os problemas sejam resolvidos. Então, aparentemente, a gente vai ver mais patches além desses. Até porque o jogo vai ser, sim, promovido pela Evo, ele vai ter um campeonato. Então, eu acredito, isso não está confirmado oficialmente, que junto com esse patch nós vamos ver algumas alterações em relação ao balanceamento geral do jogo. Até porque a galera já está treinando para o torneio da Evo 2018, o que, é claro, muito interessante. Bom, o que eu tenho a falar sobre isso? Eu acho isso muito positivo, até porque, na época do Storm 4, principalmente, o jogo estava com muitos problemas no online, e a Bandai Nanko não se posicionava em relação a isso. Eu vejo que nos últimos anos, apesar de certas práticas predatórias em relação a preço, principalmente pela Bandai Nanko Brasil, mas eu vejo o esforço da Bandai Nanko, tanto a Europa, como a América, de forma geral, de tentar ter esse contato com o consumidor. Então, eu acho isso muito positivo. E eu, claro, espero que eles lancem as notas de atualização para que a gente saiba o que está sendo alterado se vai rolar um patch de balanceamento, uma atualização de balanceamento. Então, qualquer informação nova, eu irei cobrir no canal e abordar com vocês. Pretendo também fazer algumas lives nas atualizações, não sei quando elas sairão, mas pretendo fazer uma live para a gente testar, para ver se o serviço está melhorando ou não, né? Eu, particularmente, não ando tendo muitos problemas com o Fighters, eu consigo jogar de boa no Xbox One, mas já vi muita gente, tanto no Xbox, como também no PS4 e PC, reclamando, principalmente, das partidas ranqueadas. É claro que eu presencio desconexões, mas creio eu que muitas dessas desconexões são referentes a Rage Keaters, principalmente no ranking. Então, o cara perde a partida e ele quica essa partida, ele sai ali para não perder pontuação. Então, eu acho que seria legal se eles dessem uma certa penalidade nas atualizações para essa galera que foge das partidas. Eu, sinceramente, acho que é algo que o jogo pede muito neste exato momento. Então, no mais, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e também de comentar com a opinião de vocês. E, no mais, vou ficando por aqui. Abração e até a próxima, jovens. Fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto